Mais um dia, tudo bem com vocês? Seguindo o vídeo, né? Pra mim é outro dia, pra vocês é o mesmo dia. Aqui é a Barra do Sul, como eu já falei. Achei ela bem agradável, justamente nessa época, né? Época de baixa temporada. Fica sossegado. E aqui tem uns quiosques de madeira, uma lojinha, um açaí, acho que uma lanchonete. Praia de Rio. Praia de Rio, bem à nossa frente aí. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Tá bem friozinho ainda. Tem chuveiro aqui, chuveiro público com água. Tem um apartamento aqui. Mais à frente tem um grande hotel. Essa é a vista então de... Barra do Sul. Esse rio chama Rio, é o canal Linguado. Então é o Rio Linguado. Do lado de lá, pelo que eu apurei, é um bairro, né? Um balneário. Ele tá atravessando o rio aqui. A quatro quilômetros é o centrinho dele. Entra pela BR. Pelo que eu entendi, pertence a Joinville. Pra eu ir lá, eu tenho que voltar aqui e pegar lá. Dá 35 quilômetros. Não sei se vale a pena ir lá. A vantagem de ir lá é que a gente ia mostrar um lugar que praticamente ninguém vai, né? Dos viajantes, assim. E um lugar alternativo, né? Pra quem quer sossego, pelo jeito. Eu vou decidir ainda se a gente vai lá. Então é lá o hotel, é hotel Bandeirantes da Barra. Esse aqui é o hotel grande. O chuveirinho tá aqui, ó. Tem água. Fala que a qualidade é própria pra banho. É banho de rio. Bom, né? Quando a gente vê a placa... Própria pra banho. O hotel Bandeirantes. Não tô ganhando nada dele, não. Mas ele é bem localizado. Parece que tem uma boa estrutura. Restaurante aberto ao público. Claro, né? Deve bombar, hein? Tem uma cobertura lá em cima. Se tiver serviço de bar e restaurante lá em cima, na temporada, bomba. Aqui tem areia. Tem umas montanhas de areia. E uma placa lá dizendo que foi autorizado dragagem do canal do linguado. Então deve ter tirado bastante areia lá. Aqui tem um container. Do lado de cá, cinco banheiros masculinos. Lá, cinco femininos. Pia. Mas eles estão trancados e a pia também tá fechada. Não tá saindo água lá. Nesse container, que eu não sei o que é. De algum apoio aí. Deve ser uma água bem salobra, né? Que mistura doce com salgada, já que é um rio. Já não tá tão frio hoje. Aquele da esquina lá é a pousada, a estrela da barra. Bela pousada e um belo hotel. Um lugar bem... Movimentado no verão. Uma praça aqui com ginásio de esportes. Cláudio Roberto dos Santos. Uma área bem ampla. Aí tem a Secretaria de Ciência Social. A Secretaria da Educação. Tem um núcleo, né? De serviços da prefeitura aqui. Um mercado. Uma bela casa. Aí, pessoal. Faço o corte aqui. Pra pedir o gostei, o joinha, o positivo, o like. O nome que você quiser dar. É importante pro canal ser oferecido pra outros. Quanto vale essa casinha? Minadinha. Um telhado comum. Esquisita, né? Um lugar legal aqui, ó. O rio dá uma largada. Ó os barquinhos pescadores. Vamos trabalhar, vamos chegar. Vamos naquele pedaço lá. Casinha legal. Salé. Então, o rio Linguado aqui. A barra do Linguado. Mercado de Peixe. Onde chegam os barcos. Onde estão os pescadores. Tomei banho aqui agora. Quatro chuveiros. Sai água. E aqui foi meu banho hoje. Segui viagem não sei pra onde. Acho que não vou ficar aqui em Barra do Sul mais, não. Apesar de ter gostado da cidade. Vou decidir pra onde eu vou. Encerrando esse vídeo agora. Fica na expectativa do próximo vídeo. De onde eu estarei. Não se esqueça. Se inscrever. Dá o joinha. Compartilhar. Comentar. Acionar o sininho. Tudo aquele praxe. E agora. Estude ser membro. Quatro e noventa e nove por mês. E você vai fazer parte do nosso clube fechado aqui. E de colaboradores. Eu sou perseverança. E você vai fazer parte do nosso clube fechado aqui. Obrigado.